Alô, YouTube! Oi, YouTube! Tá me ouvindo? Ô, que isso, véi! Não, tu tá entregando as coisas, véi. Rapaziada, videozinho rapidinho. O YouTube não entregou o nosso vídeo hoje pra galera, não sei porquê. Acho que deve ter dado uma bugada aí. A gente tá fazendo esse videozinho rapidinho. Só pra vocês acessarem o canal, vai estar o link na descrição aqui do vídeo de hoje, aqui atrás. Aqui no final também vai aparecer o videozinho e espero que esse vídeo, então, vá a notificação pra vocês aí, porque a galera não recebeu, deu uma baixa danada aqui. Nossa, olha que a gente tá acompanhando sempre, como tá acontecendo o Analytics em tempo real. Tá muito baixo, rapaziada. Mas é só pra avisar vocês, então, que teve vídeo sim, saiu agora às 17 horas. A gente tá subindo esse vídeo rapidinho só pra avisar a galera que teve vídeo. Então, vai ali no finalzinho e clica, puc, no vídeo anterior e vai lá assistir, beleza? Vamos torcer pra que esse vídeo tenha notificação. Ô, YouTube, para de sacanagem aí, pessoal. Pô, bicho, é que é vivendo o mundo afora. Vai, vai! Ah, e mais uma coisinha. Vocês sabem também que tem que ativar o sininho, rapaziada. E tem outra dica também. Segue a gente nas outras redes sociais, porque quando acontecem essas coisas, a gente avisa lá, avisa aqui, avisa... Tão tentando avisar todo mundo por todos os lugares, valeu? E se tiver no celular também, ativa o sininho. Tem um sininho, clica no sininho. Eu sei que hoje não foi nem pra quem tinha sininho, mas, né, na via das dúvidas, põe o sininho. Ativa o sininho. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. E aí